Bom dia, bom dia André, bom dia a toda a assessoria, tu aí André, e bom dia aos ouvintes da Rádio Difusora. Eu recebi há pouco tempo também a notícia de que o juízo, através do doutor Pablo, atendeu um pedido dentro do mandado de segurança que já havia concedido uma liminar que permitia o vice-prefeito e assim como o agente político, no caso o prefeito, a sair do Estado ou fora do Estado, fora do país, em até 15 dias. Então está muito claro que o juízo solícito, com uma interpretação parcimônica, percebeu que havia um abuso de impetrar uma CPI do jeito que foi, da forma como foi colocado, para criar um fato contra o vice-prefeito de uma viagem que eu fiz particular. as minhas dispensas, né? E na minha condição de vice-prefeito, e ainda atribuindo uma responsabilidade por quanto eu havia infligido um dia a mais, ou seja, superado um dia da viagem para condicionar uma licença da Câmara, é lamentável. Então o jogo político começou, é muito chato, é muito triste para a sociedade perceber que a Câmara de Vereadores, através da presidência, né? cria um fato político desse quando tem muitas coisas a ser resolvidas. Então eu fico indignado com essas pequenas coisas políticas, porque isso não acresce nada no processo político, no conhecimento pessoal dos vereadores, daqueles que votaram contra, sobretudo para a cidade. É o que eu sempre digo. Nós temos que ajudar a cidade a andar para frente, não criar restrições e partir para o lado político, né? Já pensando na campanha eleitoral ano que vem. Então, por que isso? Agora, as más línguas, quer dizer, a sociedade já percebeu que parece que existe um jogo político. E esse jogo é tirar o vice-prefeito da jogada por um fato não determinado, que não representa nenhuma objeção legal, que não representa ônus nenhum para o município, e sobretudo uma viagem que a gente faz em família, dentro da legalidade, e cria um fato desse poste, desse nível. Quer dizer, a sociedade já percebeu que parece que quer tirar o vice-prefeito para depois passar o prefeito. Porque até hoje, durante esse mandato todo, eu não exigi ser prefeito. Eu não sou prefeito e eu não fui prefeito. Quer dizer, todo mundo sabe que já existiram três CPIs. É, André? Três CPIs. A CPI não dá-lhe nada e por quê? Se existia fato determinado, eu não sei. Por quê? Porque não é interesse de tirar o prefeito. Ou seja, já é interesse de tirar o vice, então? Bom, eu acho que o tiro saiu pela culatra. E infelizmente. Infelizmente para muitas pessoas que não pensaram assim, não atentaram da sua responsabilidade, porquanto aqueles que votaram hoje, sobretudo a mesa diretora, ela pode estar incorrendo em crime de desobediência, porque já havia uma decisão liminar e ela estava em vigor, ela estava vigente. E foi desobedecido com uma decisão sumária, praticamente, uma votação imediata, no mesmo dia, e com a de dez votos de um eleitor, um funcionário da prefeitura, pego de qualquer jeito, que desconhece o que está fazendo, com certeza ele desconhece o que escreveu, o que assinou, perdão, o que assinou. Então isso é lamentável, porque eu tenho preocupação agora, que parece que a Câmara agora está sob júdice. Isso é um fato. Porque houve uma desobediência de uma decisão judicial que já estava vigorando, porque não tinha definido o processo ainda. Então, é uma falta de visão, uma falta, são pessoas que, na verdade, não pensaram, não estudaram, não viram a responsabilidade, só estão vendo o lado político da coisa, e aí, infelizmente, lhe deu o que dá. Então é lamentável que isso acontece. Eu quero deixar bem claro que a sociedade não permite mais isso. Hoje as redes sociais não admitem, porque todo mundo em Laguna, uma cidade pequena, sabe quem é quem. Sabe quem sou eu. Sabe qual é o meu comportamento. O que é que eu penso para a cidade, o que é que eu já fiz pela cidade. Se as pessoas estão fazendo jogo político, me perdoem. Agora está aí. A resposta, claro que eu vou sempre me socorrer. Mas no judiciário, porque é o judiciário que é o vanguardeiro da nossa vida, porque se deixar para o poder político nesse país, nessa cidade, você, na verdade, não comanda mais a cidade. Isso é um fato. Infelizmente, eu não posso dizer algo que o prefeito perceba, que eu já disse a ele, eu vou ter que dizer, vou repetir agora, certamente esse algo não era a mim, era o prefeito municipal. Certamente. Por quê? Porque eu não assumi, e nem por isso eu estou tentando derrubar o prefeito para assumir a prefeitura, pelo contrário. Eu faço tudo o que tem que fazer. Corro atrás de recursos, corro atrás de projetos na Murel, tento viabilizar as coisas, e o que é certo e o que é errado, mas infelizmente, se o chefe do executivo, muitas vezes, não adota como razão, mas muitas coisas nos ouve e realmente faz. Como, por exemplo, as coisas que querem exigir, querem exigir da prefeitura, como um empréstimo de três milhões para fazer o anexo, como antecipação do do décimo, que nós somos como a pessoa. Mauro, se a gente fazer isso, certamente você está criando aí uma improbidade clara para o prefeito. Isso não pode acontecer. Então, os procuradores, eu me às vezes incluo como conselheiro jurídico também, pela experiência que a gente tem, e falar as coisas. Então, essa posição é muito clara contra mim, do ponto de vista de um processo político eleitoral que está aí chegando às vias, que é o ano que vem. Então, já começou para eles. Não estou preocupado em Ouroforte, não estou preocupado em fazer campanha política, porque a minha campanha foi diferente, sempre diferente. Não é essa política que eu desejo para a Laguna e, infelizmente, é uma política que não está levando a cidade mais para frente. Só para fechar o nosso papo aqui, o documento, na verdade, ele é bem claro quando ele cita que realmente o período é inferior a 15 dias, entre o dia 10 de junho, 18 e 10, e 25 de junho, às 9 e 20. Tem, inclusive, citado que no período da manhã o senhor já estava trabalhando e comparecido também à sessão da Câmara de Vereadores. O jurídico da Câmara alega que é uma questão de interpretação quando passa a contar justamente o período da ausência entre 10 e 25, que aí sim se somaria a 16 dias. segundo o presidente da Câmara, ele deve recorrer dessa decisão. E um outro ponto que ele cita também é o que o senhor não abdicou dos seus vencimentos durante esse período da viagem. Qual a sua posição? André, queridos ouvintes, o vice-prefeito, ele não tem atribuição nenhuma. Quando eu fui assumir a flama para poder moralizar, para poder agilizar, para poder tornar viável a fundação independente, na verdade, muita gente não quis, virador não quis, denúncia para cá, dizendo que eu era incompatível, que eu estava acumulando cargo, enfim, olha, eu acabei saindo, ou seja, eu não assumi aquele cargo, até porque o meu cargo é de vice-prefeito. Eu fui ajudar por um período até se achar alguém com certa competência para tocar aquela fundação. Pois bem, que era o setor mais complicado da prefeitura municipal, ou de uma cidade que praticamente depende de processos ambientais, de pessoas que sejam isentas e imparciais para poder tocar a questão ambiental da cidade, já que é uma área totalmente comprometida com o zoneamento, comprometida com a área verde, comprometida com linha da Baleia Franca e várias outras, enfim, então, não quiseram. Agora, a atribuição do prefeito, ela é única. Eu estou, eu só, eu só trabalho porque eu quero trabalhar para o município, mas a minha função não tem, não tem eu que bater ponto, eu não preciso fazer, não assumir a responsabilidade porque ficava o chefe do executivo, a minha atribuição hoje do vice-prefeito é na vacância do prefeito, é na ausência do prefeito, é no impedimento do prefeito, e aí sim, eu assumo a responsabilidade total e trabalho 24 horas pelo município, certo? E como eu não tenho essa atribuição, essa função, certamente eu não tenho compromisso de sair como se fosse uma relação de trabalho, como se eu fosse pegar um atestado médico para poder deixar de caberá durante os dias. Então, não existe isso. Eu posso ficar 24 horas na minha casa esperando uma substituição, uma representação do prefeito para sair da minha casa para representar o prefeito. Fora disso, eu não tenho atribuição nenhuma, nenhuma. E é por isso que os vereadores estão achando que eu sou o quê? Seletista? Olha, vamos estudar, né? Tem coisas que não dá, gente. Eu preciso, às vezes, de pessoas que, às vezes, não pensam um pouco e só trabalham a questão política. Eles podem fazer o que quiserem, sem problema nenhum. Mas é que eu lamentava. Cria um fato e me recoloca aí no processo eleitoral porque, na verdade, eu não tenho mais vaidade de querer ser prefeito, eu sempre disse isso, né? Não tenho mais vaidade para querer ser prefeito, mas parece-me que não existe mais nome e eles querem o quê? Voltar a terceira e chegar ao prefeito? Bom, deixa, por que que eles não fazem o seguinte? Por que que eles não tiraram e não afastaram porque já ameaçaram várias vezes para afastar o prefeito? Mas não afastaram por quê? Porque não querem que o vice-prefeito assuma, porque certamente não vai ter toda essa oportunidade que existe, né? Eu tenho outro pensamento de fazer administração, né? Muito mais, muito mais de trabalhar com o servidor do que com um número elevado de carros promissionais. Eu tenho esse pensamento, usar mais o servidor público. É para ele que nós precisamos trabalhar, nós temos um limite. Então, existe um limite. Bom, então, essa preocupação, eu tenho, assim, a convicção, André, que não existe nenhuma relação da qual eles querem fazer. Fizeram por conta deles, agora é desconto para a justiça, né? Para ir eliminar, porque já havia uma decisão, exatamente nos dias que eu tinha pedido licença, exatamente da forma como foi aprovada uma lei orgânica municipal em 2008, uma emenda à lei orgânica, se não me engano, é a 24 de 2018, foi aprovada nos mesmos termos da Constituição Federal, adequando a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Portanto, não há necessidade alguma de fazer esse sadaraço. É uma questão política e, infelizmente, o tiro saiu pela cura, é um tiro no pé e estão me colocando aí para o processo eleitoral do ano que vem, certamente. Não era isso que eu queria, mas se eu pergunto a você, será que eu tenho que ser candidato a perfeita de Laguna? Não sei. Agora o tempo vai dizer.